Atrás de montar teu país, a gente perdeu o pé agora Uma liga que entra aqui, a gente perdeu o pé de parte Outra oh vida que AfD turnoutou, quando chamou-se assistindo right If you like it, you just started playing If you just touched on face and it was wasn't all сейчас So much easier do que tem as Neilse båbed the estadie El tio,際 το παραρ' it was me costum лучш rec 농 rooting,ove and the form is corrido O que é isso? 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 O que é isso?